O relatório final de atualização do Código Ambiental Catarinense foi apresentado. Com mais de 300 páginas elaboradas sobre um volume superior a 830 sugestões vindas de instituições públicas e privadas, o documento foi finalizado. O relator, deputado Milton Obos, entregou o documento na reunião da comissão mista que analisa a atualização do Código Ambiental Catarinense. O texto foi aprovado por unanimidade e agora os parlamentares vão se debruçar na confecção do projeto de lei. Cumprindo essa formalidade e também o nosso compromisso de um projeto tão importante quanto esse dar a ampla divulgação e o conhecimento de todos antes do trâmite e votação final. Alguns itens propostos se destacam. Muitas das sugestões nasceram nas sete audiências públicas realizadas em Santa Catarina. Oeste, Serra, Sul e Norte do Estado receberam a equipe para discutir possíveis alterações. Entre as demandas e que foram acatadas estão a autodeclaração para licenças ambientais, definição de competências locais para que o município possa interpretar o que é aplicável na esfera municipal. Organização da Conservação de Araucárias. Além desses itens, outros avançam sobre a não punição excessiva. Sobre uma legislação mais orientativa e organizacional. A intenção é desburocratizar o sistema e permitir que órgãos fiscalizadores não se conflitam na hora de monitorar e ou até mesmo punir acusados de causar danos ao meio ambiente. Todas as propostas acatadas respeitam o Código Florestal Brasileiro. O relatório final do Código Ambiental Catarinense, apresentado e aprovado pelos deputados da Comissão Mixta da Assembleia Legislativa, ainda será apreciado pelos deputados que compõem comissões envolvidas no processo, para depois ser enviada a proposta de alteração de lei estadual, no que diz respeito ao Código Estadual. Cederemos vista aos integrantes das três comissões e também aos demais parlamentares, já que vista regimentalmente se cede aos deputados, mas as entidades poderão receber cópias desse relatório. E, então, a partir deste momento, propiciamos aqui ainda eventuais pontos que precisam ser esclarecidos. Depois nós vamos marcar, presidente, a reunião conjunta, temos que marcar essa reunião conjunta da Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Agricultura e Turismo e Meio Ambiente para a apresentação do projeto de lei e nós concedermos vistas coletivas para todos os deputados e todas as entidades que participaram na elaboração do nosso Código Ambiental Catarinense. A intenção é que o assunto volte a ser deliberado no Parlamento Catarinense nos próximos dias, já que a atualização do Código Ambiental está prevista em lei quando o documento foi aprovado em 2009. As mudanças devem ser revistas a cada dez anos. A primeira atualização tramita no Parlamento Catarinense há quatro meses e todas as propostas acatadas no relatório final estão disponíveis no site da Assembleia Legislativa.